Leuzi, sobre esse novo espaço mais amplo, melhorou ainda mais o trabalho para a comunidade, para a atenção à comunidade, pessoal da guarda, mesmo pessoal do trânsito, enfim, deu mais mobilidade para vocês aqui. Exato, isso aqui é um espaço mais amplo, inclusive lá no local nós tínhamos muito problema de estacionamento, nós atendemos idosos, atendemos cadeirantes, e lá tinha um grande problema disso, de falta de estacionamento. E aqui o espaço é bem mais amplo, nós podemos fazer um trabalho melhor no atendimento à comunidade. Certo, aqui nós temos todo o serviço, ou todos os departamentos da diretoria de segurança estão concentrados. Exato, todos estão concentrados aqui, distribuídos daqui para a cidade toda. É lógico que nós temos pontos, por exemplo, Terminal Urbano, Terminal Rodoviário, Grande FAP, nós também temos pontos distribuídos de serviço, mas aqui é centralizado o trabalho de toda a diretoria de segurança. Bom, falando em diretoria, vocês estão, juntamente com o prefeito, todas essas ações do internamento em voluntário. Sim. Já foi feito mais alguns hoje, inclusive. Sim, hoje pela manhã mais três já foram feitos, acabei de chegar da rua aí. O trabalho continua, nós estamos buscando junto as famílias, buscando as pessoas que estão com dificuldade, para melhorar a qualidade de vida delas e das pessoas que estão com esse problema, principalmente. O que chama atenção é as famílias que estão procurando vocês, né? Exato, muitos casos de família nos procurando. Nós tivemos o caso de uma mãe que teve a casa toda depredada pelo próprio filho. Ou seja, é uma situação triste e complicada para a família e aí isso ajuda muito o internamento. Obrigado. 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 Obrigado.